Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia, trazendo a mensagem do livro Eu Sou, dos Mestres Ascensos, para iniciar o nosso dia de todos os dias com emotividade, com alegria, com coragem, com ânimo, com vontade de vencer não o próximo, mas vencer a si mesmo. Mensagem de hoje de número 205 Eu sou o que o Criador é, logo, Eu sou a luz inefável que dissipa as trevas pelo amor. O que Jesus ensinou quando estava conosco é o que há de mais sublime que os livros podem conter. Jesus nos deu a religião prática e não a escrita. A presença do Cristo em nós inspira-nos e fala por nossas bocas, por conseguinte, o que dizemos não é nosso, senão do Eu Sou Cristo. Nossa atividade em pensamento, palavras e obras é a única criadora de toda limitação e discórdia. Mas quando entregamos amando conscientemente ao Eu Sou, não só influirá em nós, como também sua pureza e amor chegarão através de nós ao mundo de cada ser, produzindo beleza, harmonia e êxitos a que todo o coração amela e clama. Muita paz.